Não nos conhecemos mais Não vejo mais em você a pessoa que eu amei demais O que tava dando certo agora deu errado Não é que eu queira reviver nosso passado A gente falava de amor Que pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos tão perto e distantes do amor Que pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos Fomos dois, viramos um Hoje somos a metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos a metade Fomos dois, viramos um Hoje somos a metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos a metade A gente falava de amor Que pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos tão perto e distantes do amor Que pena que a nossa voz já se calou Que pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos Dois estranhos perdidos Fomos dois, viramos um Hoje somos a metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos a metade Fomos dois, viramos um Hoje somos a metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos a metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos a metade Música